E tamo de volta com mais... Napoléon! Vamos continuar nossa campanha dos guerrilheiros? Guerrilheiros espanhóis! Eu tinha acabado de tomar Múrcia no vídeo passado e tinha acabado de tomar... Granada! Agora, nós vamos ter que mover esse exército daqui pra tomar Madri nesse episódio aqui. Aí a gente vai ter rasgado metade do território francês aqui. Tomando Madri, a gente vai ganhar uma recompensa aqui. Fuzileiros, infantaria leve. E eles vão nos ajudar bastante, esses fuzileiros aqui. Line Infantry. Deixa eu ver o que dá pra fazer na aba de diplomacia, porque eu não sei. Portugal. Open Negotiations. Eu não tenho a mínima ideia. Trade Embargos. Ele é parceiro só nosso. Nós somos parceiros em tudo. E aliados, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui com Portugal. Não tem também outras facções, não. Vamos lá. Essa campanha é bem fácil. Diferente da campanha da Europa, essa daqui é bem mais tranquila. Quando isso aqui terminar, eu vou ter uns cavalos bons. Isso aqui já terminou. Eu tenho... Isso aqui vai ser uma mina de ouro. Rapaz. Deixa eu ver se todos os lugares eles estão taxando ou se estão isentos. Tá taxando. Tá taxando. Tá taxando lá em cima. Tá taxando aqui embaixo. Aqui tá taxando. O sentimento anti-francês tá subindo. Bom, vamos passar o turno, né? Vamos ter que recrutar umas tropas pra ficar mais forte e conseguir ganhar dos caras mais pra frente. Conforme o tempo vai passando, eles vão tendo exércitos mais poderosos, francês. Essa cidade aqui, Badajós, eu preciso tomá-la. Essa cidade é perigosa. É do lado da nossa, tem estrada aqui, ó. Eles conseguem tomar a nossa cidade rápido. Seria bom tomar ela depois Cidade Real da Mancha. Vamos lá. Pra onde é que os britânicos vão, hein? Vai pra onde, meu amigo? Portugal tá mandando padre lá pra cima pra ele sabotar. Ó o navio francês, cara. Eu vou ter que fugir desse navio. Eu preciso dos britânicos atacando os navios inimigos também, senão eu tô sozinho. Se nada for feito, eu vou me ferrar. Ok. Conseguimos um avanço aqui. Intelectual. Rebelião em Navara. Por quê? Porra, tá de sacanagem, né? Eu acabei de... Aí é sacanagem, né? Eu acabo de fazer aqui a parada. De defender a cidade. Começo uma rebelião. Será que é uma boa perder Navara? Nossa, perder... Eu nunca mais vou falar isso. Será que é uma boa perder essa cidade aqui? Vamos vir aqui. Vamos matar o cara que tá aqui dentro. Vai andar? Ai, que sacanagem, velho. Tem um cara aqui dentro. Ah, não. 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 Tinha um cara ali dentro. Porra, tá de sacanagem comigo, né? Vamos vir aqui com o padre. Já que o sentimento anti-francês, ele... Pro-francês tá subindo, a gente tem que fazer a cidade não revoltar. Cara, eu pensei que eu pudesse atacar aqui, ó. Não consegui atacar, cara. Que sacanagem. Não fez sentido nenhum isso. Por que eu não consegui atacar? Aqui eles têm soldados, soldados... Tem poucos soldados bons aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vale a pena fazer um porto melhor. Talvez valha a pena fazer um porto melhor, porque senão a gente vai ser atacado. Esse porto é de suprimento, né? Permite o recrutamento de trade ships. Não. Eu preciso de um porto militar. Preciso de uma dry dock. Não, pera aí. É dry dock mesmo? Eu tenho uma dock... É, é dry dock mesmo. Agora que eu tô vendo. Clearance. Isso aqui ajuda a replenish na região. Não quero fazer. Eu acho que eu vou vir direto pra cá com o meu exército. Pra essa região aqui. Adelante! Pronto. Replenish é bem mais alto aqui. Vamos pegar os caras aqui. Porradaria vai estancar. Eu vou tomar Cidade Real de La Mancha, que é ali no meio. Tenho três cavalinhos agora. Três pocotós. Três pocotós. Teatro. Deixa eu ver aqui. O povo da corte tá tranquilo. O povo de baixo, não. Eu acho que eu vou recrutar unidades lá em cima. Pra gente ter ajuda, né? Pelo menos aqui nesse lugar. Quanto custa aqui? 530. E aqui? 545 aqui é mais barato. Aqui, deixa eu ver. Esse exército tá fraco. Eu acho que recrutar... Aqui é o quê? Cavalo. Cavalo e infantaria. Aqui tem que ser... Chassé. E só. É a única coisa que eu posso recrutar aqui que presta. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Se eles conseguirem entrar. Boa, entraram. A gente vai fazer a defesa desse lugar aqui. Vai ser muito mais fácil desse jeito. Aqui não tem o que fazer. Sobrou só 400. Pouquíssimo dinheiro. Cadê meu agente que eu tava trazendo pra cá? Pra justamente matar o cara que tá aqui dentro. Eu vim assassinar. 49%. Olha. Vou tentar matar mesmo com a chance baixa, né? O assassino, se eu não me engano, ele não morre. Beleza. Aqui eu tô recrutando e ninguém vai morrer. Aqui eu acho que eu vou ser atacado. Provavelmente eu vou ser atacado por esses caras aqui. Vamos passar. Olha só. O cara tá com a gente aqui. É só uma cavalariazinha. Auto resolver. Emboscada, né? Vitória! Pronto. Acabamos com ele. Filho da mãe! Ele ocupou a cidade! Recrutamos mais um padre aqui. Vem pra cá. Esse colégio teológico, ele tá ajudando muito a... Eu vou fazer esse colégio aqui. Ele tá ajudando muito a espalhar... Ó, ganhamos um fundo militar aqui. Dos britânicos. Cara! Worker Strike em Granada. Os caras fizeram greve aqui. Safado! Vamos melhorar aqui. É... O que eu tava falando, né? É... Os caras... Os revoltosos só ocuparam a cidade? Bom. É o seguinte. Deixa aquela cidade ali pra eles. A gente segurou ela o máximo de tempo possível. Ah... Isso foi o suficiente pra destruir os caras, o... Ah, os guerrilheiros parece que eles não perdem vida... Ah, os guerrilheiros enchem vida em qualquer lugar! Isso é bom pra caramba! Eu não sabia disso. Sabendo disso agora, eu vou usar só guerrilheiro. Eu... Talvez eu tome a cidade de Teruti aqui. Teruel, no caso. Mas deixa eu vir aqui com o meu exército. Vamos vir pra essa região aqui, onde tem madeira. Hum... Deixa eu ver... Uma drill school. Isso me permite recrutar unidades bem melhores. Granadeiros... Mas deixa eu pensar. Ah... Let me think. Eu realmente vou... Ó, aqui eu tô recrutando esse cara aqui. Aqui eu já tenho o maluco aqui. Será que seria uma boa fazer isso aqui? Mosqueteiros. Acho que é uma boa fazer esse negócio de mosqueteiro aqui pra custar menos recrutamento. Faz aqui um magistrado. Nessa região. Ah... Estrada aqui é bom. Porque a gente anda muito, né? Mas é melhor fazer um teatro aqui, que é barato. Faz uma drill school aqui também pra recrutar. Não vou fazer estrada aqui. Ah... Nem aqui. Vamos vir direto pra cá. A gente consegue tomar a Cidade Real de La Mancha, eu acho. Sim, senhor. Por na esquerda. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Esse exército aqui é o exército mais poderoso que existe. Eu só preciso de novos canhões. Seis libras. Ahn... Deixa eu ver... Olha... Sendo muito sincero... O foda é o range. A precisão é maravilhosa, né? A precisão é um problema grave nesse jogo. Ahn... Tá. Meus navios estão aqui. Será que eu deveria descer com eles? Vamos recrutar mais navio? Custa quanto? Oitocentos, droga. Ah, é muito caro. Tava vindo um navio pra cá. Eu acho que eu vou manter ele lá em cima. Pra defender o navio mercante. Ah, dá pra recrutar um Corvette e um Slup. Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Deixa eu ver. On Brigg? E... Slup. O Slup é bom pra... O Slup é bom pra matar navio pequeno, não é? Vou botar pra recrutar um Slup. Né? Vai que a gente consegue um navio bom aqui. Consegue uma batalha decente. Bom, vamos acabar com esse cara aqui que tá de bobeira aqui. Às vezes minha dicção vai embora e eu fico parecendo o Datena. Será que eu vou matar esse cara aqui ou vou ter muitas casualidades por causa do canhão? Vamos auto-resolver. Ah, foi boa. Vamos acabar com ele aqui. Adeus. Ele tinha um canhão aqui, né? Eu vou voltar pra cá. Aqui eu vou tá recrutando uma galera boa. Acho que eu vou ruxar com esse maluco aqui pra cá. Eu ia pra lá pra cima, mas se eu tiver visão aqui com o padre é melhor. Essa escola de teologia tá dando... Tá dando spawn de vários padres aqui. Que vão fazer surgir o sentimento anti-francês nos lugares. Esse navio aqui acho que é fraco. Eu consigo destruir ele com um Slup. Será que seria bom voltar? Agora eu tô na dúvida mortal aqui. Vamos só passar o turno, então. Esses caras vão se curar pra caramba no próximo turno. Quando esse prédio aqui terminar. Hum, eu preciso de mina de ferro também aqui. Quem é esse cara aqui? Ah, o meu assassino. Boa, Portugal. Portugal tá vindo. Os caras tão protegendo as cidades deles agora. Eles tão meio que ferrados. Ah, tem uma rota comercial ali embaixo pra gente destruir. Greve de trabalhadores aqui. Eu não sei o que fazer aqui, sinceramente. Não sei o que fazer nessa greve de trabalhadores aqui. Vamos lá. Vem pra cá você. Aqui temos vinhos. O vinho melhora a felicidade de ambos. A classe pobre e rica, né? Seria interessante. Aqui temos... Talvez que fazer uma drill school. Ou uma corte de justiça. Acho que eu vou melhorar as cidades que estão tendo revolta, né? Tipo aqui. Infraestrutura. O foda é que fazer estrada não melhora a infraestrutura, né? Recrutar milícia ajuda? Nem tem como. Vamos recrutar... Uma milícia aqui pra manter a segurança no lugar. Será que seria bom recrutar dois canhões novos? Vamos recrutar dois canhões novos aqui pra gente não... Não ter muito problema aqui. Eu queria destruir esse canhão aqui. Eu vou descer com a minha... Com a minha... Com o meu navio aqui. O nome do navio é Arrogante. Será que eu vou perder esses navios aqui na primeira batalha? Eu espero não perdê-los. Descendo pra cá. Eu vou conseguir recrutar depois aqui. Na real... Vamos vir aqui. Esquece canhão, cara. Esquece canhão. Mercante, não. Cadê? Aqui tá recrutando um navio bom. Vamos recrutar um 38 guns ou um 32. Deixa eu ver. Sete. Os dois são iguais. Um é mais lento. Um tem um casco... Esse é o de guerra. Vamos recrutar esse aqui. O 38 é o de guerra. O que eu vou é recrutar um canhão novo, então. Pronto. Já curamos metade da vida dos caras. Já dá pra invadir a cidade aqui. Vamos lá, meu agente. Vem pra cá, meu agente. Meu padre. Pra ele não morrer. Acho que dá pra gente atacar já. Vamos ver como é que é a resistência deles aqui. Ah, só tem milícia? Eu não quero perder vida, então eu vou atacar. Senão a gente ia perder muita vida à toa por causa desses caras aqui. Vamos lá. E vamos lá. Droga, tá chovendo, cara. Chuva é muito chato, cara. Eu acho que os canhões daqui da montanha que eu tô... Eles conseguem acertar o inimigo lá embaixo. Não conseguem? Vamos ver. Terceiro regimento. Canhãozinho. Cabaleria ligeira à ordem! Ah, dá pra acertar os caras lá embaixo. Só que vai errar, né? Nossa Senhora, o range. Caralho, a munição. Quicou ali na casa ali. Armored Citizen, Armored Citizen, Regimento. Tem que matar esses fusiliros online aqui. Só esses caras aqui tem que morrer. Ó o tiro Pegou aqui no meio Derrubou os caras aqui Vou mirar certinho aqui Nossa senhora Já começou a troca de tiro bonita aqui Vamos vir pra cá Vamos vir aqui com os Pocotós Aqui a gente vai atirar nos caras Vai acabar Vamos usar o Fire in Advance Que a gente atira e anda Vamos lá Os caras atirem e andam Atira maluco Tá atirando não, tá demorando Boa Agora anda a primeira fileira Fire in Advance é muito legal Atira um Aí vem outra fileira Isso é muito legal Essa formação é uma das mais legais do jogo É uma das formações mais maneiras que tem no jogo Aí conforme eles vão chegando perto A gente vai usar a baioneta Eles vão morrer Atira por cima das unidades aqui sem problema Vem você pra cá A gente vai por trás dos caras Sua cavalaria Aqui vai morrer tudo Vamos chargear aqui Nossa, nossa cavalaria Tá tudo morrendo aqui Caramba Beleza Ataca aqui Canhão para de atirar Pronto Geral ataca aqui Ataca aqui agora Sem atirar GG GG Ganhamos Continua a batalha Nossa cavalaria Perdeu um pouquinho de vida aqui Mas é nossa batalha O som estava bugado Olha lá o som Comigo atacando Pim, pim Por que que falou que o general está sob ataque? Mata os caras Mata os caras aqui, general Pronto Acabou aqui Vamos caçar esses malucos aqui Pegar o máximo de kill que a gente conseguir Ganhar um XP bom Para armar um XP Com essas milícias aqui da cidade Até não sobrar mais nada Beleza, matou aqui Acabou General que está se deliciando aqui Esse cara está sozinho aqui O que está acontecendo aqui? Por que esse cara não está morrendo? Olha isso, cara O que está acontecendo? Agora morreu O que está acontecendo? Morreu, boa Consegui Ótima batalha A cidade é nossa Ocupa pacificamente Tem um agente aqui Que é um instigador aqui Vou ter que matar esse cara Aqui tem Aqui teve protesto aqui É esse instigador aqui, cara É esse cara aqui que está enchendo o saco É ele que está fazendo a gente ter problema Com a ordem pública aqui Esse maluco aqui Vem para cá Uai Cadê o recrute? Ah, está aqui Depois eu vou juntar esses caras aqui E a gente vai invadir a cidade de De Cuenca Oh, bugou Olha o som Parece que eu desbuguei o som Esse jogo tem um bug de som Que ele dá de vez em quando Mas dá para desbugar ele Movendo a câmera Lá para o topo do mapa Cara, por que os britânicos Não pegam esse exército gigantesco aqui Vem me ajudar Porra, british Vocês podiam me ajudar, british Vocês podiam me dar uma mão Caramba, mano Vamos passar aqui Aqui tem o que? Vinho Não, aqui tem Clearance E fabrica Aqui eu posso Eu posso escolher o que eles vão fabricar Se é gunsmith Ou se é Canhão, né Olha Aqui é um escritório de De tá Eu não vou fazer nenhum dos dois Eu vou melhorar Eu vou fazer só fazenda aqui Vamos passar Rebelião em granada Que merda Caramba Eu não consigo dar um passo Por que que granada É esse cara aqui, velho Esse instigador aqui Eu vou assassinar 49% Vamos ver Assassinato bem sucedido Filho de uma égua nojento Conseguimos Conseguimos Caramba, velho O cara Fez granada Se revoltar, cara Ainda bem que a gente matou esse cara Vamos vim cá pra baixo Vamos vim cá pra baixo Com esse navio aqui E conforme a gente for descendo A gente vai conseguir Outros navios Pra nos ajudar aqui Tamo com dois mil aqui Eu vou ter que voltar, galera Eu não tenho escolha aqui Eu vou ter que voltar pra cá Pra granada Com esse exército aqui Pra defender granada Enquanto aqui Pra não revoltar Eu vou isentar de taxas, né É a melhor coisa que a gente pode fazer Aqui também tem um cara revoltado Fazendo merda aqui Vamos vim aqui com o padre Pronto, esse padre talvez ajude A combater esse maluco Junta você e você aqui Aqui já tem um padre? Já tem Vamos mandar esse padre Pra Zaragoza aqui E vamos mandar esse guerrilheiro Pra cá Putz, tem um exército grande ali Ainda bem que eu fugi Do maluco ali Junta aqui Pronto, agora tem Fuzileiros aqui Vai, eu consigo substituir aqui? Por que eu não consigo Substituir esse cara aqui? Só consigo arrancar do exército Não consigo mover pro lado Tá Aqui Não sei se vale a pena Fazer uma barraca Pra recrutar melhores unidades Definitivamente valeria a pena Investir nessa província aqui Mas Infraestrutura Navios Vamos fazer uma drive Não, peraí, peraí, peraí Recrutamento naval aqui Não é uma coisa boa Porque demora Demora o recrutamento naval Tô pensando aqui Esses caras vão só entrar e ocupar, né? Então eu vou ter que vir rápido pra cá Carai, que inferno doido Vamos vir aqui em gunsmith Melhor coisa que a gente faz Clearance Vamos melhorar a infraestrutura da região, né? Estradas De pedra Isso ajuda a gente a ir mais rápido, né? De um lugar pro outro Vamos recrutar uma milícia aqui Pra não revoltar E ter problema Acho que é isso Melhor coisa que a gente pode fazer Vamos passar Agente recrutado Oscar Velasquez Guerrilheiro Alá Agora temos um agente novo Vamos vir aqui com o Oscar Será que eu consigo tomar a região de Cuenca? Deixa eu ver O cara não foi direto na cidade ali Tomar ela Recrutamos o navio aqui O Sloop Vamos vir pra cá Aqui tem uma rota comercial Dos caras aqui Que a gente tem que destruir Aqui embaixo vai ter o que, hein? Eu preciso tomar dele essa rota aqui Puta merda Deve ter só navio Forte aqui Eu acho que eles não me atacam, né? Felicidade da nobreza Sabotaram meu exército aqui Tem um agente inimigo Sabotando a gente aqui Vamos fazer estradas aqui Magistrado Vamos recrutar a milícia aqui Não precisa mais isentar Vai ter greve Se eu não isentar de taxa Vai ter greve Aí é fuego É fuego! Cadê meu Meu guerrilheiro aqui Vamos deixar ele no meio do mato aqui O guerrilheiro no meio do mato É mais fácil de controlar A temperatura ali Eu sei pra onde eu vou Cara, o negócio é o seguinte Esse cara vai virar pra cá Esse cara vai virar pra lá Vamos entrar aqui em Barcelona Pronto Agora a gente pode Botar um padre aqui Que vai sabotar a Barcelona Não sobrou mais grana O maluco tava bem aqui Vamos vir direto pra cá Ele vai direto na cidade? A gente mata ele no caminho Provavelmente Deixa eu ver O que foi construído? O teatro O suprimento Ah Foi construída a parada aqui O equitário, né? De cavalos Perfeito Agora recrutar cavalo aqui É mais barato Quatrocentos e pouco apenas Interessante Bom saber E foi feito também Um porto com suprimentos Vamos ver o que a gente faz aqui Aqui em cima Será que vale a pena atacar? Esse aqui é um exército bem forte Talvez valha a pena atacar a Cuenca Vamos lá Opa Caralho Eu vou perder meu exército Ah, mano Não Ah, eu não sabia Se tinha alguém ali Já era Perdi Perdi Eu vou perder meu exército Esse cara vai me atacar, velho Canhões Meu amigo Vamos ter que lutar Ah Já era Tô fudido agora, né? Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ah A gente vai perder esse exército aqui Esse é o maior exército deles Já era Vamos lá Talvez a gente ganhe pela qualidade das unidades que a gente tem Talvez eles trucidem a gente pela quantidade Ou a gente corre Não ataca nós, não Não ataca nós, não Oh, passou direto Obrigado Ó, atacaram a gente aqui, ó Batalha naval Eu vou recuar porque tem muito, ó Navio Esse navio é mercante, aparentemente Esses navios aqui são muito fortes É melhor recuar Esses aqui são mercantes, né? Trade, trade Gangs Esses navios aqui são fortes Eu vou recuar E vou vir com outro navio mais forte Ah, fudeu Já era Fudeu Vamos ter que lutar Ah, a gente vai perder os navios, galera Ah Já era os chips Já era os navios Vamos lá Se eu conseguir destruir os navios mais fortes deles Eu ganho Porque os navios pequenos não vão dar conta Os navios de comércio Olha os caras ali Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui Esse nosso navio dá conta de lutar Os dois navios aqui dão conta de lutar Esse daqui é um navio de armas É pra atacar o navio dos outros Se eu não me engano Esse outro navio aqui é um navio de combate 78 canhões 26, 64 24 Olha Olha Dá pra invadir O navio dos caras Provavelmente Vamos reto aqui Batalha naval é uma coisa chata, galera Batalha naval é um bagulho chato Olha a quantidade de navio que tem aqui, cara Se a gente conseguir cercar o cara E enfrentar Um por vez A batalha é nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem uns caras aqui 14 24 18 Ah, esses aqui são fracos São fraquíssimos Vou destruir esse aqui Primeiro Se eu conseguir destruir aquele ali Eu ganho Vamos ficar preparados aqui pra atirar Ó, já tão atirando na direção dos caras lá Com os canhões da Da retaguarda aqui Boa Tá pegando tudo lá Vamos lá Vamos atirar aqui Ó, 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 ó Boa Pegou na frente em cheio, cara Pronto Vou continuar indo aqui Na direção correta Vamos vir pra cá Vou continuar de frente É... Na frente dele Ele tá quebrando A parte da frente já era aqui Nooo Já era A gente vai destruir Vamos virar aqui com o cara E o que a gente virar A gente vai acertar ele do outro lado Foda ele acertar a gente agora Aí ferrou Atira com os navios laterais aqui Os canhões laterais do navio Minha dicção tá indo pro caralho Porque eu tô apanhando pro navio Tô apanhando pra mecânica aqui de navio Vamos lá Mete tiro Se a gente quebrar esse navio Que já era Nossa, vai ser destruído Bonito Vou vir pra cá Nosso navio vai aguentar Nosso navio Erpanhol Erpanhol Vai aguentar Vai Vai Nossa Já já a gente destrói esse cara Tem 67 soldados ali E eles tão quase morrendo Pronto Tá funcionando Eu não gosto de avançar As batalhas navais Do Do Napoleon Porque elas são muito legais De assistir Senão eu avançava Atira Vamos lá Vamos virar aqui Vai tá carregando ainda O que que tá acontecendo aqui? Tava carregando ainda Eu acho que esse navio Tá nas últimas já Vamos virar aqui devagar Dá aquele giro 360 Putz Mas ele mirou errado Vamos dar aquele giro De novo aqui Cara Eu tô Eu tô tranquilo aqui Com os navios Porque é tudo navio Mercante aqui Eles não vão conseguir Me derrotar Já tá afundando aqui Galera Nossa senhora Já era aqui O melhor combate De todos Vamos lá Agora aqui já era Tá No que chegar perto Aqui morreu Falou que os navios Espanhóis São do cacete Ó Já era Agora vamos fazer o seguinte Vamos direto pra lá Aqui já era Tá Esse navio aqui já era Ele vai fugir Na hora que Na hora que ele Passar por aqui Ele vai fugir Ele vai tomar tiro agora Plalala Plalala Drone Já era Aqui já era também A gente tá matando todo mundo Ele já tá queimando A impressão minha Parece que ele já tá pegando O fogo embaixo Caramba Meu navio Vem pra cá Navio Vamos sair do range Aqui Matamos o general inimigo O almirante inimigo Afundando Adeus Caramba E eu com medo De lutar Doido Vem pra cá Reto pra cá Como é que conserta Tem um botão Pronto Repair Aperta o botão De consertar aqui Como esses navios São mais fracos Eu acho que eu vou Vim pra cá Pra lutar com eles Aqui É o fim da linha É o fim da linha Pra esse navio A gente vai acabar Com todos os outros Agora Enquanto esse aqui Tá se curando É claro Ah lá Tá se curando Afundou Não 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 Como que esse navio Aqui afundou Cara Ele tava se curando Ele tava reparando Tava consertando Aí é foda Mano Aí é foda Vamos a O Grave Shot Aqui do lado Aqui Vai lá Pronto O cara Esse navio Tava se curando Como é que ele foi Destruído do nada Isso não faz sentido Agora os caras Tão meio que fodidos Né Porque Embora eles tenham Me cercado Eu tenho mais dano Do que eles Com o meu navio Eu consegui virar Aqui Se eu conseguir virar Eu vou matar geral Vai pra lá Porra Vai lá Pronto GG Pum céu Os caras tão perdendo Pra gente Vocês vão perder Doido Vocês não vão conseguir Ganhar da gente não Navio mercante O que eu não posso É ficar entre dois navios Pelo menos a lateral Deles né Oi minha vela Olha esse maluco Aqui em cima No caralho Quer dizer Em cima da Vamos virar aqui Vamos virar aqui Cara os canhões Espanhóis tem Os navios espanhóis Tem canhão lateral Isso é muito foda Vira pra cá Desgraçado Filha da puta Foi mal galera Xingando o canhão Xingando A tripulação Ah Destruíram a vela Do navio Eu acho que é impossível Agora de passar pra cá Destruíram a vela Do meu navio Cara Ou não Fudeu Agora fudeu Aí é foda O navio não vira mais Vamos botar pra reparar Pra consertar aqui O navio Se o navio não vira mais Eu vou perder aqui Talvez dê pra consertar As velas dele Vamos atacar esse navio aqui Esse navio deu bobeira Passou do lado aqui Vamos invadir esse navio aqui Olha esse cara Isso é o mais próximo De um jogo de pirata Que a gente vai chegar Vamos tomar esse navio inimigo aqui Ah não tomou não porra Não vai tomar não A gente ganha essa batalha aqui Vamos acelerar aqui Parece que tá bugado aqui Bucou-se? Bucou-se a merda? Ah a gente tá tomando na vida Olha isso A gente tomou o navio dos caras Foi demorado Mas tomando Sabe por que a gente tá ganhando Cara? Agora que eu notei Olha esse cara Esse cara tomando o navio Agora que eu notei Por que a gente tá ganhando Eles não tem manpower 23 Os caras não tem manpower Não tem ninguém lutando Nos navios deles Como não tem ninguém lutando No navio deles Falta a tripulação A gente acaba ganhando Vai maluco Tá os caras voltando pra cá Acabou a batalha? Não Beleza Botamos um navio pra correr aqui Vai Ganhamos ou não? Tá quase ganhando aqui Falta só terminar Essa parada Pronto Ah Nosso navio tá recuando Da luta? Não Sacanagem Cara Como assim Velho A gente ganhou a batalha Close Ah Tá de palhaçada Comigo né Isso não é normal Cara Olha Olha que sacanagem Cara Perdemos Caralho Perdemos tudo Cara Isso não é normal Cara Isso não é normal Nem aqui Nem no inferno Cara Vamos lutar Conta esses caras aqui Vamos subir aqui Com os canhões Eu acho que eu vou fazer Uma batalha aqui Nas árvores Melhor coisa que a gente faz TMAN Maluco, os tiros dos caras Estão batendo na parede aqui Eu acho que É o melhor Melhor que a gente pode fazer aqui, né Putz, não vai acertar não, cara Vamos ir pra lá Acho que eu vou subir aqui em cima Vamos ver aqui Aqui é melhor Vamos vir pra cá com os cavalos Agora a gente vai acertar os caras ali Vamos matar aqui Destruir os canhões Nem Nem são um problema, né Eles estão errando tudo Mas vamos matar mesmo assim Ser ruim não é desculpa pra ficar vivo Aqui tá pegando o tiro Caralho, os dragões, cara Caralho, os dragões estão tudo morrendo Beleza, mata tudo aqui Beleza, mata tudo aqui Tem você pra cá E você pra cá Vou atirar aqui Atira aqui Vou mirar aqui Melhor mirar aqui Melhor mirar aqui nesses fuzileiros Aqui Planquear logo eles aqui Beleza General inimigo morreu Acabou Acho que eu não preciso nem usar mais os canhões aqui Aqui já era Morreu tudo aqui Charge a cabaiolita aqui Continua pra farmar kill Continua pra farmar kill Quero matar um montão aqui Senhor Senhor Nosso general está sob ataca Ir pra cá Beleza, acabou Não vou nem caçar aquelas kills ali É perda de tempo Ou vale a pena caçar Porque esses caras são uma pequena Acho que vale a pena caçar São poucos, mas vale a pena caçar Matar eles vai impedir É melhor matar eles aqui com os cavalos Do que ter que enfrentar Ah, o cavalo pôr É melhor fazer isso Pronto Orgullosos e victoriosos Cara, ainda não Ainda não concebi a derrota que a gente teve Com as nossas unidades ali A morte heróica do nosso almirante Ignacio Alvarez Conseguir um agente padre Ah, a gente está pesquisando a parada aqui E vai nos dar um agente Frota destruída Oh, holy shit Bom Vamos ver o que dá pra recrutar aqui Navio mercante Não Eu preciso de um navio melhor Eu quase ganhei do desgraçado ali Recrutamento naval 38, 38 Eu acho que basta ter um de 38 Né? Um 32 Firepower Olha Eu não vou descer mais do que isso Deixa eu ver Brick Cara, acho que eu vou recrutar Só dois navios grandes É o suficiente pra gente Começar, eu acho Não tem ninguém pra gente matar Aqui nessa região Eu acho que a gente já sabotou O suficiente o inimigo No momento em que a gente consegue Tomar território dos caras Através de revolta, né? Eu acho que isso é sabotagem o suficiente Vamos tomar essa fazenda aqui Vamos se esconder aqui em cima Madri parece ter uma guarnição forte A gente vai ter que tomar ela em conjunto depois Beleza, aqui eu mantive os soldados aqui O sentimento anti-francês Tá subindo Deixa eu ver Aqui eu preciso de repressão Nessa região aqui Deixa eu ver Ouro Cara, em Córdoba Acho que eu vou trocar isso aqui Na moral Vou colocar Taxação Vou colocar taxação aqui Desse jeito eu não vou ter problema com unidade revoltando Vamos matar esse cara aqui Esses revoltosos aqui Milícia Russa Eu vou ter que lutar pra não perder gente Ele sem cavalo Acho que aqui eu consigo ter um ângulo bom Vamos ver Bateria A na hora Canhão Mediano 9 libras Listo Canhão Listo Senhor Vamos vir pra cá Rapidinho Dá aquele double time Vamos vir aqui com a cavaleria Eu acho que a gente vai ter uma batalha rápida aqui Não vai demorar muito não Vem pra cá Tem uns cavalo lá Que me dá medo Cara Na moral Os caras que me dão medo lá Porque se eles chegarem nos meus Caçadores aqui Eles vão matar os caras Cadê os canhões? Estão chegando? Tá demorando pra cacete Vamos vir pra cá Talvez a gente tenha que fazer uma dogfight de cavalo ali Talvez a gente vai ter que lutar ali Cavalo contra cavalo ali Rulsar versus rulsar Vamos lá Junta canhão Vem pra cá canhão Filha da puta Aê Pronto Ativa os canhões agora Eu acho que eu posso usar a formação de coluna aqui né Tem cavalo do outro lado Então vamos fazer aqui Pra quem não sabe como é a formação de coluna né Toda vez que tem cavalo do outro lado Você usa a formação de coluna Pra poder usar a formação de quadrado Quando os cavalos estiverem atrás Aí eu vou ser trucida aos inimigos Nossa Tá pegando lá os tiros Fuzileiro Não Milícia 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 Olha Olha Vamos mirar aqui Vamos mirar aqui certinho Cadê os caras na formação de quadrado aqui Formação de coluna Opa O que que é isso aqui? Ah o cavalo sozinho Beleza Morreu alguém Os canhões estão pegando aqui Tá matando geral Foi um bom ângulo de tiro né Tá morrendo já ali O cara já não vai aguentar Perfeito Os canhões estão pegando aqui Os canhões estão matando todo mundo Não importa a dificuldade né A IA não sabe lutar Quando ela não tem as tropas Quando ela não tem canhão Ela não sabe lutar Quando ela não tem unidade boa Ela não sabe lutar Acabou Não vou nem perseguir Beleza Morreu Correu pro mato ali Finaliza os caras Beleza Ótimo Eu preciso de novos canhões Vamos vir aqui Se eu não tiver Eu vou Tá recrutando os novos canhões agora Isso vai me dar uma vantagem Sobre os caras Muito boa Pelo menos Na hora de Levar o canhão De um lugar pro outro né Deixa eu ver Exército Bom Eu não sei se eu vou vir aqui lutar Eu acho que eu não tenho escolha né Vamos lutar com os caras aqui Nossa Sério? Tu tem vantagem? Eu duvido que tu tem vantagem Eu te mato Vamos lá Vamos lá Eu Duvido Eu perdi meus navios Mas eu não vou perder as batalhas na terra não Vamos lá Esses caras aqui Tem que morrer Antes de chegar na minha infantaria Senão a gente tá ferrado E vamos lá Eu queria dizer pra vocês Que eu joguei uma vez Essa batalha aqui E o jogo crashou Cara Que sacanagem The freaking game crashed Eu vou ficar escondido aqui atrás Com o meu general Ai caralho Não dá Não dá Não dá Não dá pra ficar aqui atrás Com o general Eu vou ter que ir pra cima aqui E vou ter que mandar esses caras aqui Os russas Eu acho que provavelmente o general Vai ter que tomar cuidado aqui As bolas de canhão batem aqui Mas elas acertam quem tá atrás Isso não é bom Vamos lá Ai cacete Vamos rapidinho aqui Quando tem canhão A gente tem que apertar o passo Senão a gente tá ferrado Eu não posso deixar Que o meu general Seja acertado aqui Senão eu tô ferrado Nossa senhora Cara Os caras estão acertando a gente aqui Os canhões estão chegando aqui Vai demorar Eu preciso destruir esses dois aqui Vamos lá Rápido Preciso matar a cavalaria deles E destruir os malucos aqui Vamos lá Guardia Cacete Recua 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 Os caras deram um square formation aqui Aqui não vai faltar tiro na nossa fuça agora Meu amigo Os caras não chegam não Os canhões Tá impossível aqui Olha Caralho Pra cá Aí pronto A gente tem que matar a cavalaria Se o jogo deixar Boa Vamos lá Aqui tem os malucos que estão em formação de quadrado aqui Até agora Vamos tentar matar esses mussars aqui Que estão dando a volta Chessé no caso Ah mano Ah O general está no ataque Bala de canhão O general sobe aqui Vai Sobe aqui Sobe aqui Dane-se Não fica aqui não Senão tu vai morrer Porra cara Palhaçada Vamos ir pra cá Ah lá Atacaram a gente pelas costas Aí é foda Vem Vamos ir pra cá rápido Liga aqui os canhões rápido Charge aqui Vamos pegar os caras aqui rápido Oh caralho Era pra vocês ficarem parados Os caras estão parados Tá no guard mode Por que que os caras estão andando Tá ligado Não faz sentido Não faz sentido que no guard mode Os caras andem galera Era pra tá parado Vamos ver aqui Vamos matar o general Atira aqui Tentei dar um inspire Tentei dar um inspire aqui Acho que tá funcionando Vamos ver Pô matamos o general inimigo aqui Acabou Ganhou um tiro Morreu todo mundo Acabou Caramba Foi uma bela batalha Eu pensei que a gente fosse perder Por conta da qualidade Das tropas francesas A gente ganhou Fugiram apenas dois Mas não é nossa culpa não Aê Caramba Heróica Pronto GG Ó o cara correr Vai morrer Adeus Só sobrou um cara Perfeito Agora eu preciso me curar Agora eu preciso encher A minha vida Porque vai vir Emporrada aí Vai vir uns caras Daqui me atacar Os caras são covardes Os caras são bem covardes O bom é que eles dividiram As tropas E isso tirou A vantagem deles A IA não sabe jogar Isso é a nossa vantagem Como a IA não sabe jogar Ela divide as tropas Faz cagada E a gente ganha O único ruim O único errado Que a gente fez aqui Foi perder a batalha naval A gente devia ter ganho A batalha naval Agora a gente tá ferrado Agora eu vou voltar aqui Pra Madrid Com esses caras E vou rezar Pra conseguir lutar Contra os malucos ali Quantos turnos vai levar Pra recrutar canhão? Três Eu já tenho um aqui Vai levar um tempo Mas não tem problema A gente vai ter os melhores canhões Eu queria que eles capturassem Badajos aqui Os caras britânicos Os britânicos vão direto Pra cima Queria que eles capturassem Uma província dos caras Ali pra gente Eu ia pegar o negócio de guerrilha Mas eu vou pegar o sentimento Antifrancês Que já já ele acaba Já já ele acaba Aqui a gente pega Essa é justamente a região Que pesquisa rápido O colégio teológico Vamos lá Do nada Teve riot Protesto aqui Não tem problema Pode protestar à vontade Fizemos um gunsmith E dry dock Deixa eu ver Aonde ficou pronto Aqui em Shevilla? Não Foi em... Aonde ficou pronto Gunsmith? Acho que foi aqui Agora a gente pode Recrutar uns navios Muito melhores Sloopy E outros navios Bem melhores Deixa eu ver Quantas infantarias Tem aqui? Sabe que eu preciso Mais um canhão Ou granadeiro Canhão de 9 libras Não tem granadeiro, né? Entrutar mais um fuzileiro Então Vamos entrar aqui Pra gente poder se curar Esse cara vindo aqui pro meio Eu não vou conseguir chegar nele Ele tem um exército bem forte Cara, vamos vir aqui Ah lá O cara dividiu as tropas O cara dividiu as tropas Eu vou poder tomar essa região aqui Aqui eu não consegui emboscar Com minhas guerrilhas Eu vou perder Vamos vir aqui Nessa região aqui em cima Eu posso até usar as guerrilhas Pra atacar as regiões deles aqui Esse cara vai conseguir atacar No próximo turno? Ele vai Ele vai fazer um cerco Nessa região aqui Eu tô ferrado Eu vou ter que pensar Aqui teve um Riot Babaquice Não dá pra reparar isso aqui Custa muito caro Isso me deixa puto, cara Os caras quebraram uns negócios Que é muito caro de consertar Hum Será que vale a pena recrutar Mais um cara aqui? Guerrilhas Russares Não são bons São fracos Russares Normais São bons E a gente tem Bônus de recrutamento Com cavalo Nessa região aqui Esse navio nosso aqui Eu vou mandar lá pra cima Esse navio de trade aqui Mandando ele lá pra cima A gente vai recuperar Bastante dinheiro E vai poder montar Uma frota boa Eu tô ganhando só 352 Portugal 200 Grã-Bretanha 2000 A maior O maior Maior rota comercial É dos caras ali Nojentos Eu tenho que subir Pra eu ter a rota comercial Que dá dinheiro também Senão ferrou Bom Vou pressupor que aqui Não tá revoltando Menos um Aqui tá só menos um De revolta local Por questão de governo Esses caras aqui Tem que ficar prontos Pra poder se recuperar Nos vinhedos Eu ganho o que? Nada Aqui eu não ganho nada Negócio de mosquete Vou ficar parado Aqui nessa região Porque aí eu ataco A cidade dele De Cuencas E eu tomo a cidade Eles vêm atacar aqui Eu tomo a cidade De Cuencas É uma troca Só não vou chegar a tempo Mas vamos lá Olha isso Ele não atacou Beleza Propaganda intelectual Antifrancesa Não sei se é uma boa Continuar pesquisando Isso aqui Vai me dar Replenish Em todas as minhas regiões Eu vou pegar Guerrilla Network Isso aqui tem chance De spawnar Padres e provocadores Isso aqui é bom pra caramba Construções Várias construções True School Castelon Rebelião Que? Caralho Toda hora Cara Toda hora Uma rebelião Por que? Deve ter um provocador Aqui cara Enchendo o saco Missão Consegui até Sabotar Um prédio inimigo Eu tenho que Sabotar Um prédio inimigo Agora Por causa Dessas Dessas paradas Aqui Vamos lá Agente Vou mandar Vou mandar Meu agente Pra cá Olha o cara Bem aqui Chatão Mano Ele não atacou A gente Aqui o cara Voltou O cara ia pro lado Voltou pra cá Talvez seja uma boa Vir pra cá Pro meio Então Ó Esse cara não vem daqui Pra cá Mas ele vem pra cá Pro lado Vamos vir aqui Ele não consegue Me atacar Então talvez seja uma boa Tentar pegar ele aqui Vamos atacar Esse maluco aqui Cacete Cara Lá vai Mais uma batalha Contra a revolta As unidades Do cara São fortes Cara Que maluco E vamos lá Vamos vir pra frente Eu acho que dá Pra vir pra cá Pra essa região Aqui E segurar Aqui Acredito Que não vai ser tão ruim Quanto antes Vamos vir pra cá Devagar Oi carai Sério que o canhão Já tá mirando Aqui no meu general Eu vou ter que ir Direto pra cá Então São sucessos Quitamelos Sim senhor Vamos lá Bom vamos lá Pra cima Quando a gente chegar aqui A gente vai poder atirar Lá no maluco lá E vamos lá Vamos lá Estadio Mayor Estamos no alcance De lo que está Morda A na ordem São sucessos Lívia preparada Quitadmelos Sim, senhor Artilleria, a ordem A ordem Soldados, preparem os cañones Senhor Ruzar versus Ruzar Os fuzileiros deles são fortes É um problema pra gente Caralho, botaram o cavalo nosso pra correr Olha isso Vamos atirar aqui Beleza, tiros Muitos tiros O canhão tá pegando aqui, tá matando tudo Caralho, por que que eu Ah, são dragões, não são russares Eu confundi os cavalos deles com russares São dragões, cara Beleza, aqui acabou Aqui a gente ganhou Mata tudo Pronto, aqui já era Meu amigo Boa Cara, o dragão peitou três Olha o que aconteceu Os dragões peitaram três cavalarias Minhas de russar A gente tá tendo que trocar as cavalarias Galera Já já a gente vai ter que trocar Por os dragões Senão a gente não vai conseguir Continuar essa campanha Pala-pala com os inimigos Mata tudo aqui Que vai acabar Acabou? Acho que acabou, né Ah Acabou, acabou Tinha um general ali na colina Mas acabou Beleza, acabou Acabou aqui Pronto Meu general ganhou um trade agora Comandante Quando ataca na terra Menos moral Caraca, rumores de covardia Menos moral Por que? Se eu tô lutando todas as batalhas Que babaquice Eu tô lutando todas as batalhas Filho da mãe Eu tô lutando todas as batalhas Velho Por que que eu tô Eu tô com 52 anos Já já eu vou morrer Já já eu vou morrer Já já Sacanagem, mano Eu tô lutando todas as batalhas Rumores de covardia Apareceu ali O trade Deixa eu ver 9, 0 11, 1 15, 4 12, 2 9, 0 Olha, tudo bem Aqui o cara vai atacar Provavelmente Não Não Eu cancelei a construção do magistrado Cara Sem querer Agora Agora fudeu Faltava um turno só Cara Faltava um turno Eu sou um imbecil, cara Eu sou um animal, cara Vamos vir aqui Vamos quebrar isso aqui Vamos quebrar isso aqui também Pronto Quebra tudo aqui Dos caras aqui Ah, mano Eu sou um animal, galera Eu quebrei o negócio sem querer Vamos, britânicos Ajudem nós, britânicos Ataque em Badajoz Eu preciso só que vocês ataquem Uma cidade, portugueses e britânicos Não fico olhando, não Os caras querem que eu me rende Eu não vou me render Querem que eu me renda Um agente recrutado Ah, lá Conseguimos um agente aqui Deixa eu ver Me infiltrar Assassinar Não vou conseguir me infiltrar Talvez eu consiga sabotar um prédio inimigo Vamos vir aqui Eu tenho a missão de sabotar um prédio Cidade sob cerco Ah Estradas aqui Com as estradas sendo feitas aqui Não Não é aqui que foram feitas estradas, não Aparentemente Ah Vamos vir aqui nessa cidade aqui É capaz, a gente não tem o necessário Pra dizer o que eu quero Ah Vamos vir pra essa direção aqui Tá foda, cara Vamos vir aqui Aqui a gente consegue chegar aqui Mas não sei se dá pra atacar Esse cara vai vir Esse cara vai vir Talvez não dê pra atacar esse maluco aqui Será que eu consigo fazer um cerco em Madrid? Com esse exército aqui tá muito ruim Esse exército de caçadores e guerrilhas eu vou perder Deixa eu ver Se eu conseguir tomar Madrid Ah, tem um exército aqui Caralho Tem um exército mó forte aqui, velho Ainda bem que eu não Ainda bem que eu não ataquei em Madrid Sai fora Ainda bem que eu não consegui chegar Eu não vou conseguir defender a cidade nesse mesmo turno Provavelmente Vou tentar chegar aqui com os canhões e ver o que eu faço ali Estradas Vai ajudar Aqui é tropa Barraca Será que vale a pena fazer barraca aqui? Barraca permite o recrutamento de unidades Melhores Melhores aqui Mas aqui em cima já tem Tem a Vamos fazer drill school aqui Deixa eu ver Que eu posso recrutar aqui Vamos recrutar um fuzileiro aqui Bom, esse exército aqui consegue chegar aqui Eu acho Hum, eu poderia pegar o outro ali em cima Vamos vir aqui Vamos ver se a gente faz a defesa de Madrid No próximo turno Contra esses caras aqui Esse cara tem dragão, galera Olha isso Dragão, dragão Meu Deus do céu Vamos lá, meu barco Pronto Vamos ver quanto dinheiro eu vou ganhar com esse novo trade ship aqui Eu tô ganhando 352 Ué, continua ganhando 352 Ah, eu fiz um sloop Eu sou um animal Tudo bem Eu pensei que fosse um trade ship Era um sloop Esse tempo todo Meu amigo Não tem problema, tá? É proteção a mais pro cara ali Preparado E o tanto que a gente ganha aumentou também na rota comercial Talvez por causa do colonial funding Hum, vamos passar aqui Se esse cara descer aqui Eu vou ter que enfrentar esse maluco aqui Vamos lá Correu! Ele correu! Ah, covarde O nosso agente foi detectado Ah, o agente deles foi detectado Interessante Hum Vamos ver aqui Deixa eu sabotar um prédio deles aqui pra ganhar um dinheiro Hum Sabotar o nível do prédio aqui Funcionou Perfeito Ainda ganhei um agente novo aqui Esse cara é o quê? Um provocador Maravilha Vamos pra cá Beleza Astúria foi liberada Olha só Astúria Que é essa cidade aqui em cima Foi liberada pelos britânicos Interessante, cara Foi liberada pelos britânicos E devolvida a nós, espanhóis Aí sim Perfeito Ah, algum inimigo tentou sabotar a gente aqui Vamos ver aqui Eu gosto assim, cara Casa de ópera Ah, eu acho que eu vou fazer uma casa de ópera aqui pra ganhar dinheiro Aqui tá construindo ainda Ah, vou recrutar milícia pra não dar merda Agente detectado aqui Será que consigo matar esse cara? Acho que não dá pra matar esse cara Aqui tem um provocador Que tá enchendo o nosso saco Fora os carinhas aqui Eu queria juntar um exército no outro Mas não sei se vai rolar Vamos vir aqui Aqui não vai dar pra subir ali Porque tem gente no caminho, né? Ah, um navio de frigata aqui Vai levar um turno pra recrutar um de 32 aqui A gente vai poder ser vingado dos babacas que destruíram a gente ali Eu acredito Ah, vamos vir aqui Vamos vir aqui sabotar mais gente Com os nossos agentes aqui Caramba, os franceses estão cheios de exército Espalhado pra tudo quanto é lado, cara Vamos vir pra cá Perrou, cara Se a gente não fizer um ataque rápido a Madrid Ou a outra cidade A gente vai perder as tropas aqui Bom, esse cara aqui é fraco Eu acho que ele não recebe reforço Vamos acabar com esse maluco aqui Saideira, galera E vamos lá Devagar aqui Aqui não tem como acertar os caras Tá muito ruim Eu vou ter que tentar de qualquer jeito, né? Caralho, tá muito ruim aqui, cara É um terreno péssimo aqui A gente começou num lugar ruim pra cacete Vamos vir aqui Vamos ir lá pra cima dos caras Vamos lá Atira aqui nos caras Bota Botar meu exército aqui perto, né? Acho que aqui perto o canhão pega os caras aqui, eu acho Olha o cavalo tudo bugado Indo em linha reta aqui Os russares Caramba, que zoado, cara Os russares em linha reta Indo matar o canhão inimigo aqui Ao invés de correr normal Pô, esses russares são nível máximo Pegamos nível máximo aqui Aqui é meio bugado Esse terreno aqui Eles ficam bugadaços aqui Vou vir aqui Acho que vir aqui é melhor Cara, não dá pra acertar com o canhão aqui Eu acho Que merda Vamos ter que andar com o canhão aqui Deixa eu ver Daqui não acerta não Acho que vão ter que vir pra cá com o canhão, ó Caralho, eu desperdicei mó tempão com o canhão ali Não vou atacar o Chesser aqui É, desperdício Vamos juntar aqui Arruma aqui Nas árvores a chance de acertar é diminuída, né? Acredito Napoleão não fala nada, né? Pra gente Não dá nenhuma informação do mapa pra gente A gente não sabe se tá indo rápido Se as árvores atrapalham Guardia revolucionária Luz para a ordem Nos espalda, sargento Si, senhor Que estamos ao alcance de los fusiles Senhor São sucessos E trofam-me-los Cavalheria de Jaina Dá na ordem Vamos lá Pegamos eles pelas costas aqui, né? O foda é que os babacos ativaram a merda da formação de quadrado Vou ter que recuar Recua pra não se fuder aqui Os caras ativaram o Square Formation aqui Atira aqui Boa Aqui tá caindo um por um Tudo enfileiradinho Aqui eles tão tomando tiro pelo lado aqui Pronto, perfeito Vamos atacar ali Vamos atacar ali Olha os caras atirando em mim aqui, velho Vou matar esses Chessés aqui Filho da mãe Deu um tiro Deu uma rajada no meu personagem aqui Os canhões tão pegando aqui Tá matando um monte aqui Matamos um general inimigo Porque matou ali o cara Glorious victory, sir Is soon to be yours Tô com medo de acertar o meu general Esse cara não existe não, velho O exército inteiro dele já foi Vou mandar os caras caçar aqui Acho que acabou aqui Não tem mais o que fazer aqui Acabou, morre logo Aê Ah Nojento Nojento Pronto, botão pra recuar Vamos voltar pra cá Ganhamos Atacking general Pro Manuel Alberto Freire Que é esse general aqui Ah O que que é isso aqui? Ah É um idiota Que não quer lutar guerra O seguidor Prejudicou Prejudicou meu general Ali No trade dele Bom Vou encerrar por aqui, galera Próximo episódio A gente vai tá tomando Madrid E vai tá se livrando Desses inimigos aqui De uma vez por todas Vou dizer pra vocês Que a campanha Ela começou a ficar difícil Eu queria que os britânicos Ajudassem mais aqui embaixo Mas eles tão tomando As terras aqui em cima Os britânicos Estão liberando os lugares Aqui pra gente Logo logo Essa campanha vai acabar Logo logo A gente vai ter tomado Essa campanha E E vai ter Não tomado Midi Pirenes, né? Porque é difícil Mas Uma província Duas Três Olha Uma Duas Talvez não seja tão impossível A gente perdeu uma Pra revolta ali Mas tá tudo bem Tá tudo numa boa Vejo vocês no próximo episódio De Napoléon